e aqui com mais vídeo do nosso canal e galera eu vou aqui começar o vídeo aqui eu vou jogar partida solo e gente aí eu vou jogar partida solo e bora ver que vai dar certo né sim pronto galera já começou o jogo agora eu vou tentar jogar né prometi que eu quero jogar com vocês então vou jogar tô aqui já não treino vou treinar ou agora vou ficar um pouco calado que eu tô treinando eu tô indo hoje viu gente agora eu vou jogar free flurry eu achei um gatinho aqui gente gente eu tô aqui com o meu primo levo dá um sovelhão ele é meio doente meu filho doente é ele vai morrer rapidinho a gente não acredita nesse ele é novo gente eu só não vi nada é novo eu só não vi nada a gente não acredita nesse corno não é novo eu não sou no vidão desde que eu sou no dia assim quando tiver a gente não parar que ela vai morrer desde me tirar gente eu não sou nenhum eu não sou nenhum no dia não que não é ele que não sabe jogar direito eu ainda bato na cara você morrer porque morri porque eu esqueci de jogar direito é mentira e hoje em dia tô caindo aqui na poxa que né tá me lembrando esse cara é chato velho eu não gosto desse cara tá pulando pneu eu vou tolerar pegar só gente já peguei a dozinha e a picholinha de mira Oi peraí 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 mãe gente agora eu peguei a coisa que tava conversando com a minha mãe pra ajudar parece que aqui não tem nem ainda vou descer é burro é burro é burro vou pular naquela casa ali ó então vai morrer não 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 pega aí de mira pega que vem quem vem vai tomar bala vamos mete mira nele lá lá que gosta eu nem tô vendo o cara é do lá de cá velho cadê lá cadê bota mira cadê o cara então sobe em cima da laje que dá pra ver sobe em estado não tu vai pôr vai pôr aí eu tava tiradinho o senhor vai de doze o senhor maluco o senhor vai falar de doze mesmo quando ele vê o meu meto na cara dele olha lá olá 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 bum eu vim por aqui eles assim arrumou meu meto que ele tem doze na cara dele eita pita de doze a bunda hein desgraçado doze com doze agora gente olha ele lá ó será que eu mato ele hum tá correndo tá correndo tá correndo não vai correr de mim não ai ele vai morrer gente não 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 assim fica essa covardia matei gente de doze ele vai morrer pros outro lá ó tô dizendo aí quer ver eu falar de doze mesmo que eu vou meter ele bala na cara dele broca logo cabeça hackshot seu barril tá mexendo com o mestrado se fornei e já matei dois é só matou dois porque eu mostrei ele ia morrer cara mentira ia Quero achar um jacarinho Tá pra onde, Vervão? Pra dentro da zona, né? Você já tá dentro da zona Mentira Por favor, né, Léo? Pô, eu quero que esse negócio do air drop Coisa de loja Caraca, então, quero que isso, né, Léo? Não, tá, acho que eu tô ganhando o C Tem que ter que serar Olha lá, tem um aqui do lado Volta, volta Tem um aqui, do cá, do lado, cá É, do lado de lá Cadê, Léo? Cá, bom Olha lá Peraí, volta aí, volta aí, volta aí Só pode ir subindo agora Ele tava lá no lugar da bomba Só mostrou o caso do lugar da bomba Ficou vermelho Será que eu passo de face? Não vai dar não Só tem treze Treze Trinta e um Vou, 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 vou Passar lá É ele mesmo, Léo Você não tá mentindo, não Ele tá lá mesmo Onde? Apareceu um negócio Vermelhinho aqui Vou lá agora Ele aqui, ó, tá ligado? Ai, 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 ai Desgraçado Ai, 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 morri, gente Peraí, peraí, peraí Ô, gente, eu morri pro cara Quando eu atirar no cara Deixa o likezinho Que pode seguir Essa menina vai morrer Bicha lerda Bicha lerda Se eu te matou o cara Vai morrer do mesmo jeito Oxe Ela vai morrer, gente Eu duvido que ela vai Não, mentira Toma aí, ó Será que ela vai morrer, gente? A outra acho que tá A bicha é doida Tem mais dano Mais boa do que você Melhor que eu, gente Eu vou aqui sair do jogo Eu vou aqui te passar O celular pra Léo Meu primo Tá ligado, gente? Você vai ver como é Como é que se joga Eu vou mostrar Peraí, peraí Ele é muito lerdo Foi esse vídeo, galera De hoje, então Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau